Vamos lá, a gente vai colocar agora quase 6 kg de fluido refrigerante no Thermo King. Então, pau no gato aí, você vai abrir aqui, já tá aberto aqui, vai abrir aqui e o gás vai entrar lá no tanque de líquido. Abre depois, abre um por sequência, abre primeiro o registro, depois o da mangueira, depois o do manifold e olha a balança, tá? Eu digo lá, Johnny, não precisa sangrar não, porque tem registro na mangueira, só fica esperto aí, conserta os vazamentos, troca o registro, deixa ele aí primeiro arrumar o vazamento ali, depois você abre. Balança, zera a balança, arruma a tampa com calma. Zerou? Zerou. Abriu aqui? Tá tudo aberto já. Tá tudo aberto? Então a balança tá zero, tá em quilo, não tá em líquido, não tá em onça? Tá em quilo. Tá em quilo? Então, pau no gato. Mete marcha aí. Vai lá. Ô Barbaceno Mineiro, vai lá e prepara o teste de evacuação pra gente ver a balança daqui a pouco, mas só prepara, deixa... Ah, senhor, eu coloquei na casa dos 30 ali pra ele mandar, não pode abrir? Não, pode ir, pode ir, não tá funcionando a máquina, não dá calça. Pode abrir, homem. Abra aí sem medo de ser feliz. Agora se fosse pra ele dar um calça. Vamos lá, já foi quanto aí, Johnny? Quatro quilos e novecentos, né? Falta um quilinho aí, ele vai acionar ali, teste de evacuação, pra acionar o solenoide, pra terminar de encher o evaporador, e aí a gente já completa o fluido. O máximo que der pra ir agora, se não precisar completar, melhor ainda. A gente vai dar partida na máquina. Quantos graus vai tá aí, ó? Deixa eu só zerar aqui. Tá marcando quanto no display? Vinte e três. Vinte e três graus, olha a hora. Quatorze e dezoito. Com o fluido da Chemors. Feito vácuo até quinhentos microns. Aí você vai ver o poder que é isso de gelar rápido. Vinte e três graus, quatorze e vinte, ó. Ó, cinco e sete. Ixi. Quase. Quase. Pode deixar aí menos dez. Vinte e três. Não, depois vinte e... Agora já ligou, vai perder a liberdade. Ó. Vinte e três. Vinte e três. Ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.